Você viu essa cena deletada do Hulk que mudaria tudo? O Hulk não quis aparecer na Terra durante Guerra Infinita. Daí do nada ele apareceu em Ultimato, bonzão. Mas uma cena deletada revela que ele deveria ter aparecido em Guerra Infinita sim. Depois do Bruce e o Hulk discutirem sobre o que fazer, eles decidem unir as suas mentes e viram um só, pra que as duas personalidades pudessem viver ao mesmo tempo. Falcão e Viúva aparecem e ficam assustados com aquilo. Mas logo tudo é explicado. Essa cena deixaria a história do Hulk nos filmes muito melhor. O que você acha? Me siga pra saber mais.